Vem que a festa vai começar E quem quiser pode chegar Pra aprender, ó Eu tô solteiro, ninguém me quer Passinho, tô namorando, salve mulher Eu tô solteiro, ninguém me quer Que a solução é procurar no cabaré Eu tô solteiro, ninguém me quer Tô namorando, salve mulher Eu tô solteiro, ninguém me quer Que a solução é procurar no cabaré Aí, você ligado aqui no programa Folia Geral, Alomé Olha só, mais uma novidade A galera aqui da banda Macharada Chegando aqui na nossa TV Geral Lucas Viana, Estourado Antes de eu falar Essa música é pura realidade, velho Comigo foi assim que eu fiz Eu tava solteiro e ninguém me queria Quando eu tava namorando, começou a sofrer Sofrer demais Aí a gente fez essa música Sentou no quarto todo mundo Viajando por aí E a música tá aí hoje Tá aí já com o clipe estourado na internet Já tá com 20 mil acessos Uma semana na internet Estamos aí bombando devagarzinho Por que Macharada? Macharada é um monte de macho junto Você olha aqui, Iagão, Machão Tem o Pardal, primo do Márcio Vitor Estourado Alô, eu preferi com o Márcio Vitor Parece Parece Focke bem Então tem uns dançarinhos na frente Tudo bonitinho Então a gente juntou a ideia De fazer o nome Macharada E hoje o nome tá aí circulando Salvador Entrando no clima do Arrocha Com certeza Hoje a Arrochadeira e o Arrocha É um ritmo muito marcante Tá conquistando seu espaço no mercado hoje E Lucas Viana Conte um pouquinho da sua história Como foi que você começou a cantar Inclusive já foi apresentador Já com certeza Não sei mais como fazer isso Mas já desaprendi Mas desde novo Tô desde os 13 Nessa vida de música Com os meninos batalhando Já passei por outras bandas Menina Forrozeira Maré Mansa E hoje a gente tá com um trabalho legal Um trabalho meu Que eu criei Minha essência Uma mistura de Arrocha Com o Pagode E levando um pouco mais pro Axé Uma mistura da Bahia A gente tá aqui com o Sol lindo Lenondina Que é maravilha E a mistura disso tudo E tá aí pra fazer esse trabalho bacana pra galera Inclusive você tem outra música Sempre a gente fala Sempre a gente fala Que música É uma reflexão Do que acontece na vida Aí eu recebo aqui Namorado no mato Verdade Quem aqui da banda Já namorou no mato? Já namorou no mato, Iago? E aí? Você é Iago? Acho que sim, viu? Acho que sim E você acha de que sim É quase sim O nome dele é Pardal Pardal quase Márcio Vitor Pardal já é? Sempre É de lei, pô É de lei Você é Lucas Na verdade é assim Quando eu fiz essa música Eu tinha 15 anos de idade Não pegava o carro do pai ainda Pra fazer o motel disfarçado E aí o que é que acontecia? Tinha um matinho assim Por perto de casa E a gente sempre brincava Desconde, desconde, desconde E tá brincando aí Desconde, desconde, desconde Quando faltava luz Entendeu? É isso Então a gente pegou e misturou Pô, meu pai não tá me dando carro Tô sem dinheiro Não posso levar no motel Que eu era de menor Então o que é que eu vou fazer? Vamos namorar no mato E aí? Essa música faz parte desse CD aqui O primeiro, né? Tá aí O primeiro CD de carreira da gente O primeiro filme ótimo E aí tá indo e foi com muito trabalho Muito esforço E tem outras músicas nele também Que tão circulando aí Inclusive Lambuzadinha Música nossa Que tocou na festa do Big Brother Brasil 13 Rapaz, já começou boa Eu tomei um susto Eu tava em casa Você curte o Big Brother? Curto, curto muito Entendeu? Aí eu tava em casa Assossegado Aí quando eu chego O telefone tocando Lucas, liga a TV agora aí Quando eu vejo a música tocando Lambuzadinha Música de trabalho da gente Logo quando a gente lançou a banda A gente lançou essa música também E teve a oportunidade De uma banda de fora do Sul Douglas e Murilo gravar E hoje a música tá na ação livre Tá aí circulando E a gente tá aí empurrando Sendo que a música é nossa A música com composição sua? Minha, minha também Rapaz, ó Minha e do meu parceiro Já sabe, né? Já sabe, né? Ó Que nada Ó Ó Ó Não tem nada Não tem nada A mochila tá ali atrás Imagina E aí preparativos esse ano Chegando agora o circuito de micaretas Inclusive com a primeira e maior micareta que é de feira Podemos ter uma charada lá? Rapaz, tá 80% já confirmado O operador já ligou Só falta bater o martelo e assinar, né? Mas vai ser um prazer imenso pra mim Pra toda a macharada Chegar na maior micareta do país Olha lá se não for do mundo, né? Isso é verdade E a primeira aqui Exportou grandes nomes para todo o Brasil Então é um prazer muito grande E eu tô com vontade E se for Vai ser A gente tocou até perto de feira agora nesse sábado Santo Estevão Santo Estevão Tocou lá no Casarão Música Valô Santo Estevão Um abraço também Um abraço, ó Fã clube Macharete de Santo Estevão Mandar um beijo pras meninas Rebequinha, Letícia, Vanessa Vamos nessa A casa do meu amigo Gustavo Gustavo, casa de reboco A gente tocou lá tem um mês, vai Temporada do forró quentão Santo Estevão Macharada já tá confirmado lá com Gustavo É só exclusividade aqui do forró É Macharada estourado Que nada de espinha mesmo E você Antes, como foi o verão? Conta aí Verão a gente fez carnaval no Ceará Passou pelo Piauí Chegou a fazer alguns interiores da Bahia E agora a gente tá com um projeto dentro de Salvador Quando passa o verão A gente hoje tá toda quinta-feira No Pra Começar na Petuba Pode chegar lá É o Arrocha Night É Swing Sem Freio e Macharada Duas arrochadeiras da cidade Que a gente uniu os públicos E conseguiu Vamos dizer que fazer o que ninguém faz aqui na cidade Que é unir duas bandas do mesmo estilo E lotar uma casa Então toda quinta a gente tá lá Pra começar O Arrocha, inclusive, que tomou conta de Salvador De ponta a ponta Graças a Deus, né? Tio Pablo, um beijo É, grande Pablo Foi o homem que chegou e levou o trabalho Acima Na nossa terra, né? De Candês E tamo aí agora aí Na sessão de Candês Metade da banda Metade da banda de Candês Fui criado lá também A terra da rocha Terra da rocha Pena que a caroba fechou, né? O menino Iago que viajava Sempre ia pra lá Você ia pra lá, rapaz? Não, nunca fui muito, não Não, o Pardal, o Pardal já deve ter ido, né? O Pardal já foi? Já, já A gente só não pode contar O Itéus Pena que fechou, né? Falei, o Pardal parou de ir Parou de ir, fechou Parou de ir, o Pardal? Foi Aí fazendo o show com a bacharada Parou de ir A agenda complicou E não deu mais pra ele E aí vocês também têm essa pegada romântica Que a rocha tem? Tem, com certeza A gente gosta sempre de misturar, né? Na verdade É, a gente mistura muita coisa A banda é muito eclética Fala de amor Fala de quem já sofreu de amor Entendeu? Muita gente É, muita gente Inclusive eu fiz uma música ontem Pela manhã Falando disso Quem sofre muito de amor Que a gente deve estar lançando agora sábado Na 071 na Pituba Todo sábado tem bacharada lá Mas aproveitar e lançar essa música aqui também Fazer um Rapaz, se eu te disser que eu não ensaio com os meninos ainda Vai ter ensaio daqui a pouco Faça uma capela Uma capela Dá um si bemol aí Dá um si bemol Vem assim, ó E quando eu minto pra ela Ela acredita Quando eu digo a verdade Minha neguinha só quer briga Quando eu minto pra ela Ela acredita Quando eu digo a verdade Minha neguinha só quer briga Quando eu minto pra ela Ela acredita Quando eu digo a verdade Minha neguinha só quer briga E aí ó Tem até uma parte romântica É bom demais Quem já Quem já Né Na verdade Tipo Essa música que eu fiz Quando eu tava namorando Rapaz Quer dizer, ainda atua ainda Tá Aí Que ela vai tá assistindo essa bateria Vai tá Vai tá TV geral estourada Mande um beijo pra ela Mô Um beijo, mô Só não pode revelar nomes Não pode revelar nomes Sá que a casa cai Então, voltando Aí Fazendo essa música Toda vez que eu chegava em casa Mô, tô jogando bola Mentira Você tá pegando alguma menina Descarada E quando eu tava com as vezes Ah, essa história de baba É verdade Mas eu tava jogando bola E as vezes quando eu tava jogando bola Ela achava isso Quando eu tava no bar bebendo Ela achava que eu tava com alguma menina E quando eu tava com uma menina Ela mentirou Você tá no bar bebendo Então, fixe Quando eu minto pra ela Ela acredita Quando eu digo a verdade Não é só que é briga Mas é isso aí, né Então, já sabe, né A namorada do Lucas aqui já aprendeu Mas não foi essa Não foi essa não Foi outra Essa música dos quatro anos atrás Ah, é Então, essa é só a música love, né Isso Agora Me falaram de uma música Não me compromete Claro, claro Ele Há uma desacalação de amor Ele já falou Boa Verdade Agora, teve uma música Inclusive com uma pessoa da nossa equipe Quando me passou Que vocês iam vir pra cá Gostou muito É Uma tal de uma dança da cobra Rapaz Que tem até coleografia e tudo Verdade Pena que a gente não trouxe ela A gente bota uma cobra No meio do palco Você sabia disso? Só que não é uma cobra De verdade Artificial Mas não Beijo pro meu pai Nosso produtor Davi Davi criou uma cobra Que ela sai do cesto Assim, menino No meio do show E a galera assim Na hora que a cobra sobe A gente sobe Na hora que a cobra desce A gente desce junto É a dancinha da cobra Isso aí é uma coisa assim Eu posso dizer É melhor você fazer Faça a coreografia aí Vamos, vamos É simples É só descer e subir Você que está sentadinho em casa Nesse exato momento Chega pra cá Chega, chega, chega E vem assim Dá só um mim menor Descer, 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 descer Desceu, vai Agora você vai descer Descer, 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 descer Agora vamos subir Vagadinho, parou Subi, 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 subi E a cobra subindo Agora você vai subir Subi, 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 subi Pediu baixinho Eu tenho que perguntar De quem foi a composição dessa música? Minha também Você também? Na verdade Eu falei, pera aí, pera aí Muita calma nessa hora Eu falei que todas as músicas refletem algum momento Todas? Todas Agora reflete essa música, vá Rapaz, é o seguinte Toda vez que a gente tocava Tinha algumas músicas que as meninas queriam descer até o chão e tal Aí eu, pô, tenho que fazer alguma coisa assim Finalzinho de show, né? Com certeza, né? E aí a gente tinha um árabe na banda Tá até na capa do CD Nosso amigo Sheik, Taço Infelizmente ele foi pra Dubai Nos abandonou Tá rico Entendeu? O rapaz foi resolver problemas de família Ganhar muito dinheiro lá Alô, Maria do céu Alô, Taço Que Deus abençoe ele Beijo, meu parceiro E aí o Sheik saiu E essa cobra a gente tinha criado Pra o Sheik pegar uma flauta E fazer a cobra subir Só que o Sheik se foi E aí sobrou pra quem, Iagão? Sobrou pra mim Ter que soprar na flauta, né? E fazer a cobra subir Coisa que eu não tenho o domínio, né? Não tenho, não sei fazer isso Peraí, agora o pessoal da banda Ele tem domínio em relação a isso? Aí tem, aí tem Ah, que isso Conhece? É o que mais entende Flauta aí, ó Com a boca, eu me enrogo Vai feira vocês Que vão tá curtindo Uma charada Inclusive vai ter um ponto Que tem certeza que muita gente vai querer Que você toca essa música E óbvio que eu lhe falo E óbvio que eu lhe falo É, mesmo? Óbvio que eu lhe falo Olha, Lucas, um abraço Obrigado a toda a galera Da TV geral Um beijo Minha caneta de feira Queremos estar colados Coladinhos com vocês Vai tá, claro Passando o nosso super camarote E botar a mãozinha na cabeça E a rocha Ah, Rocha, você vai arrochar uma com a gente E vai aprender passinho Que o Lucas já me fez Passar essa vergonha Foi mesmo? Falar nisso, meu parceiro Luquinha Vai estar com a gente Quinta-feira, ano pra começar Convidado da semana Cash Love Beijo, Lucão Meu chará Vamos fazer a seguinte música de trabalho Pra você arrochar com a gente Você vai querer que eu faça isso mesmo? É, você vai abrir os braços Lizzy, Lizzy, Lizzy Ele tá ali dando risada já Vou botar a Lizzy aqui também Pra arrochar com a gente Vem, Lizzy, vem cá, Lizzy Vem, 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 vem Lizzy, Lizzy, Lizzy Um, dois, três Agora pronto Uma pessoa que vai arrochar É mesmo? De verdade Eita, soltou o cabelo Soltou o cabelo Soltou o cabelo, já foi Eu vou até sair Lizzy, por favor Lucas, foi muito bom interesse a você Um beijo Muito obrigado Você vai ficar aqui agora Você vai ficar aqui Eu? É Abre os braços Abre os braços Assim, ó Quando a gente tá solteiro Chega no YouTube Banda macharada E bota lá Tô solteiro, ninguém me quer Abre os braços, ó Eu tô solteiro Ninguém me quer Fechou Tô namorando Cruzou Sobe mulher Eu tô solteiro Ninguém me quer Joga a mão na frente A solução é procurar no cabaré Eu tô solteiro Abriu Ninguém me quer Fechou Tô namorando Cruzou Chave mulher Eu tô solteiro Ninguém me quer Joga na frente Que a solução é procurar no cabaré Tamo junto, hein Macharada Ela dança muito Agora é com você Dança muito Tudo nosso Vem que a festa vai começar E quem quiser pode chegar